É, mas sei lá, imagina. Ah, o cara tá aí perto de você. Sou um amigo lá na TV, ó. Toda, ó. Eu não deixei não. Brasileiro. Eu não deixei não. Sério? Sério? Eu sou youtuber, pô. Eu também. Sério, cara? Não. Você é youtuber, olha comigo. Cadê? Mostra o canal aí, pô. Ó, não sou famoso não, tá? Eu também não. Cadê? O canal dele aí, ó. Fábio Linares. Peraí que minha câmera é vagabana. Chega mais perto. Fábio Linares aí, ó. Olha o canal dele aqui, ó. Galera, Fábio Linares. Ué, mas tá fazendo live não, pô? Não, a gente vai sair agora. Mas normalmente faz live também. Oi? Faz live também? Não, ainda não. Como é seu nome? Meu nome é... É... Cariocando no Japão. Cariocando... Acho que já aparece já. Cariocando... Cariocando... Ah, aparece aí, ó. É esse maluco aí, ó. Que da hora, mano. Prazer, querido. Prazer. Pô, desculpa aí, tá atrapalhando aí, prazer Prazer Agomeja, machu machu Valeu, obrigado, hein Aí o maluco aí, ó Esse aí também não conhecia não É esse que é o... Eu pensava que é esse que era o Ohara, né Né